Um laudo da Polícia Civil trouxe novas evidências no caso da madrasta acusada de envenenar os enteados no Rio de Janeiro. A perícia comprovou a presença de grânulos compatíveis com chumbinho no suco gástrico do adolescente que sobreviveu. A análise foi feita a partir do material colhido do estômago do adolescente de 16 anos durante o período de internação. O garoto já recebeu alta e se recupera bem. Foram encontrados no suco gástrico quatro grânulos de diferentes tamanhos e coloração, variando entre azul escuro e preto. O resultado reforça a hipótese de envenenamento. Não fazem parte de tempero do feijão, não fazem parte do corpo humano e ele tem as características de fazer parte de fato de chumbinho. A madrasta Cíntia Mariano Dias Cabral cumpre prisão temporária por suspeita de ter colocado o veneno no feijão que o enteado e a irmã dele consumiram. Os dois apresentaram os mesmos sintomas. Fernanda Carvalho Cabral, de 22 anos, morreu em março. O resultado da exumação do corpo deve ficar pronto na próxima semana. Segundo os peritos, a análise pode não encontrar elementos suficientes pelo tempo decorrido entre a morte e a exumação do corpo de Fernanda. Mas o delegado do caso afirma ter outras provas contra a madrasta e já pediu a prisão preventiva de Cíntia. Os próprios filhos acusam Cíntia de ser autora do crime. Os filhos não só confirmaram, como prestaram depoimento oficialmente nesse sentido. Somando o seu laudo, você tem o prontuário médico, em que se fala os sintomas típicos de envenenamento. Segundo os advogados de defesa, ela nega todos os crimes. O caso Cíntia Mariano é o maior erro judiciário do Rio de Janeiro. A Cíntia Mariano é a maior interessada na conclusão dessa investigação. Cíntia também é suspeita de envenenar o ex-companheiro em 2018 e um vizinho em 2020.